Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e a igreja nos convida a celebrar São Filipe e São Tiago, apóstolos. Que nós possamos também nos tornar discípulos de Jesus, fazer bem a nossa parte, viver a nossa vocação e evangelizar juntos. Que bom que nós temos a oportunidade de nos reunir para rezar. Por isso quero agradecer a todos vocês que diariamente acompanham esse programa, uma palavra para o seu dia, através das nossas redes sociais. Convido você também a se inscrever, a fazer parte do nosso grupo de oração, a enviar o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós estamos sempre disponíveis para rezar uns para os outros. Somos aí quase 16 mil pessoas reunidas em oração. E eu quero que você também faça parte desse canal. Atualmente somos 15 mil 700 e alguma coisa de inscritos. Se inscreva também nesse canal, Marcelo Sou Carmelo, e venha evangelizar conosco, porque você sabe que juntos evangelizamos mais. Vamos meditar a palavra, pegue a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 ao 10. O texto diz assim. Em verdade, quem não entra pela porta do redio, onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Há um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse então. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrar a pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs. O domingo é um dia reservado para uma oração mais longa, uma oração de meditação, uma oração de recolhimento, para poder nos encher de Deus. Ao longo da semana nós nos entretemos com tantas coisas. E por isso nós dizemos, o domingo é o dia do Senhor, reservado para a oração. E nesse dia nós temos a alegria de celebrar São Filipe e São Tiago, que foram escolhidos pelo Senhor. Veja que toda escolha, ela tem uma resposta pessoal. Filipe e Tiago disseram sim à evangelização. Quando Jesus nos chama, ele aguarda de nós uma resposta. Filipe e Tiago só se tornaram apóstolos de Jesus porque deram o seu sim. Se eles simplesmente continuassem a sua vida, nada teria acontecido e Jesus não teria feito muitas coisas com eles. Assim é com cada um de nós. Se tornar discípulo de Jesus é dar o nosso sim, dar a nossa resposta. E como nós meditamos ao longo desta semana que se passou, aderir ao ensinamento de Jesus. A partir do momento em que nós aderimos ao ensinamento de Jesus, nós começamos a adestrar os nossos sentidos. E Jesus nos fala do nosso ouvido, o reconhecimento da voz. Você vai dizer, bom, mas como que isso acontece na minha vida? Você vai entender. Quando você convive com a sua mãe, com o seu pai, com o seu esposo, a esposa, os filhos. Você conhece cada um sem precisar vê-los. Quando o seu pai conversa, você sabe, é o meu pai que está falando. Ou a sua mãe que está falando. Agora, se eu vou ouvir o seu pai e a sua mãe, se eu não os conheço, eu não vou saber identificar. Ah, esse é o pai do fulano, a mãe do fulano. Eu não sei. Por quê? Porque eu não conheço. Assim, se vocês ouvirem a voz do meu pai, vocês não vão saber quem é o meu pai. Porque vocês não conhecem o meu pai. É desta mesma forma que se dá o conhecimento de Jesus Cristo. Conforme nós vamos nos aproximando, conforme nós vamos nos conhecendo, nós vamos compreendendo e vamos vivenciando cada vez mais junto daquela pessoa. Quem não escuta a voz de Jesus, quem não lê o Evangelho, não lê a Bíblia, não faz a oração, Jesus se torna um estranho para a sua vida. E mesmo que Jesus fale, ele não vai reconhecer que é Jesus. Consegue compreender? Não é tão difícil. E aí Jesus diz, eu sou a porta do redil. Eu sou a porta que leva para o céu. Nós só conseguiremos adentrar o céu se nós olharmos para Jesus Cristo e nos aproximar de Jesus Cristo. É ele que nos conduz para uma nova realidade. E aí nós vemos este exemplo que nos dá o texto. Os pastores, na época de Jesus, eles reuniam as ovelhas, tudo no mesmo espaço. Vários pastores reuniam as ovelhas no mesmo espaço, para proteger dos lobos, das feras, que queriam pegar as ovelhas, então era uma forma de proteção. Ao amanhecer o dia, o pastor chamava as ovelhas e aquelas ovelhas que eram, pertenciam àquele pastor, iam atrás do pastor, porque reconheciam a sua voz. Essa é a metáfora que Jesus usa para o evangelho. Aqueles que eram de outro pastor, iam para aquele outro pastor. Assim é Jesus que nos ensina. Nós que somos de Cristo, ouvimos a sua voz e seguimos os seus caminhos. Outros que não conhecem a Jesus Cristo, seguem outras coisas, vão seguir essas outras coisas. Embora muitas vezes nós estejamos misturados. É assim a nossa sociedade. Nós passamos por muitas pessoas ao longo do dia que nós não sabemos quem são e de onde são, mas nós estamos convivendo. Agora, na hora da definição, cada um vai seguir o seu pastor. Pense nisso, evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.